Oi gente, tudo bem? Finalmente chegou a minha caixinha de janeiro, gente, e agora eu tô com ela aqui na mão. Finalmente eu posso gravar o vídeo pra mostrar pra vocês o que veio esse mês. Olha só que caixinha linda, essa é a edição Glambox Tropical. E olha gente, valeu a pena a espera, porque ela demorou um pouquinho pra chegar esse mês, né? Mas valeu a pena a espera, porque ela veio bem recheada. De todas as últimas caixinhas que eu recebi, gente, acho que a desse mês foi a que veio com mais produtos. E olha só, fora as troquinhas, né? Que eu fiz mais duas troquinhas esse mês no Glam Club. E deixa eu mostrar pra vocês aqui, de ter uma ideia do que eu tô falando. Olha só. Esse mês, gente, teve até produto que não coube na caixinha. E veio do lado de fora, então somando todos os produtos, tá? Eu recebi um total de 10 produtos esse mês, sendo 8 da minha caixinha do mês. Lembrando que eu tenho um cupom de desconto, tá? Pra quem quiser assinar a Glambox por um menor preço, é só usar o cupom de desconto da Glam. Ou clicar no link que eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo, tá? Que você vai ser redirecionado direto pro site. Lá é só você inserir o cupom pra ganhar o seu desconto. O meu cupom, ele dá 20 reais de desconto na assinatura mensal, 30 reais de desconto na assinatura semestral e 80 reais de desconto mais brindes na assinatura anual, tá? O brinde dessa semana, gente, ele tá bem legal, tá? Porque a Glambox, ela tá dando um porta-pincéis da quem disse, Berenice. Igualzinho esse aqui, gente, que vale super a pena pra você carregar. E mais um batom líquido da marca, tá? Então essa é uma ótima oportunidade pra quem ainda não é assinante da Glambox, ainda não recebeu o porta-pincéis, tá? É só usar o cupom de desconto na assinatura anual e aí você vai ganhar esse aqui e mais um batom líquido. Os brindes, eles mudam bem rapidinho, tá, gente? Toda semana, então, pra confirmar qual vai ser o seu brinde, é só você conferir lá na tela de assinatura, aquela mesma tela que você insere o seu CEP, o seu e-mail e aplica o cupom de desconto. Ele fala ali qual o desconto que você vai ganhar e qual vai ser o seu brinde da próxima edição, tá bom? Eu gostei muito de todos os produtinhos que vieram esse mês. Eu vou começar com uma marca que eu amo de coração, gente, que é a Nivea. Eu recebi a água micelar bifásica deles aqui da linha Micelé. Essa água micelar aqui eu já uso e uso muito, gente. Eu tenho dois frascos desse aqui aqui em casa. E agora eu ganhei um pela Glambox, né? E essa embalagem, ela é uma embalagem de 400ml, tá? Pra quem não conhece essa água micelar bifásica, ela é ótima pra retirar principalmente maquiagem à prova d'água, tá? E ela deixa 0% de resíduo de produto. Ou seja, pra quem tem pele oleosa como a minha, é ótimo porque ela não deixa nadinha, nadinha de resíduo de óleo na pele. E ela limpa muito bem e limpa tudo, tá? Essa água micelar aqui, que é a versão grandinha dela, né? Ela tá vendo, ó, por mais ou menos R$35, R$40, vocês encontram nas farmácias. Outro item facial que eu recebi na minha caixinha foi esse gel esfoliante de pêssego aqui da Barbos Beauty. Que eles dizem que é um esfoliante natural que promove uma pele renovada, macia e uniforme. Esfolia sem irritar e tem extrato de pêssego na fórmula, né? Que é rico em vitamina A e vitamina C. Além de ser um produto cruelty free, ou seja, ele não é testado em animais. Eu só fiquei um pouco confusa aqui porque na frente da embalagem eles dizem que é uso corporal. Mas aqui atrás eles falam que é um esfoliante facial, né? Então, até pelo tamanho da embalagem a gente imagina, assim, que seja voltado pra um uso facial, né? E esse gel esfoliante aqui, no site da marca, ele tá à venda aí por R$80. É um produto um pouquinho caro, tá? Então depois eu vou experimentar pra saber se ele é bom. E um produto que eu amei receber, porque tem tudo a ver com o meu tipo de pele, foi essa maquiagem líquida aqui, autoajustável, anti-acne da Acepsi. A gente parece ser um produto novo, né? Ele reduz e ajuda a prevenir cravos e espinhas, controla a oleosidade e brilho, unifica o tom da pele e também tem efeito primer e efeito mate, gente. Eu quando vi a embalagem, eu ainda não tinha entendido direitinho o que era. Então eu abri aqui o produto pra ver o que seria esse tipo de maquiagem líquida ajustável, né? Porque a Acepsi, ela já tem uma linha de maquiagem, né? De pó compacto, base aí, que ajuda quem tem pele oleosa e acneica. Então ele seria tipo um primer mesmo, como se fosse um BB Cream, assim, com cor, sabe? Que promete se ajustar a vários tons de pele. Vocês podem ver, ó, que ele tem uma cor bem clarinha, tá? Eles dizem que é uma maquiagem autoajustável. Eu não sei como ela se comporta de fato, assim, em peles negras, por exemplo. Mas eles dizem aqui, ó, que é um produto que você pode usar embaixo da base. Então eu acredito que depois, mesmo que ele não se ajuste totalmente ao seu tom de pele, você vai usar uma base depois no seu tom de pele, tá? E é um produto pra ser aplicado, assim, em pequenas quantidades em dias alternados, na primeira semana de uso. E depois você pode aplicar ele normalmente no seu rosto todos os dias, tá? Reforçando principalmente nas partes que tem bastante espinha e tendência também a ter cravinhos. Então o legal das maquiagens da Assepsia, né, que elas são as maquiagens que tratam a pele ao mesmo tempo. Então quando a gente usa qualquer tipo de maquiagem e tem pele oleosa com espinha, né, geralmente a maquiagem ela prejudica ainda mais. Mas a maquiagem da Assepsia, ela chega justamente pra tratar quem tem esse tipo de problema, né? Então quanto mais você usa, mais você ajuda a tratar a sua pele. Esse frasco aqui de 30ml, a embalagem de 30ml, eu vi, ó, que na internet ela tá custando aí mais ou menos R$29,90. E eu recebi também, ó, o novo serum da Deskizol, que é o serum facial celular Renew, que ele tem a proposta principalmente, né, de auxiliar na renovação cutânea e também promover uma hidratação intensa e profunda. Ele tem extrato de cártamo e ácido hialurônico na composição. E aqui eles dizem que por ter uma consistência leve, é um produto que se adapta facilmente, né, tanto à pele oleosa quanto à pele mista e seca. Ele é um serum, né, que remove as células mortas e envelhecidas das camadas mais superficiais da pele e estimula a propagação das células novas, né? O que faz com que a pele fique um pouco mais renovada, com mais luminosidade e uma pele mais jovem, né? Esse produtinho aqui, ó, de 30ml, eu não achei exatamente o preço dele, tá? Porque eu ainda não vi pra vender, é um lançamento da marca. Mas baseado no outro serum que ele já tem, que eu também já recebi numa caixinha, o outro serum ele custa aí em torno de 60 reais, tá? Então acredito que vai ficar também nessa base de preço. E de produto para o cabelo, eu recebi essa máscara duo aqui, ó, da Jaque Janine. É uma embalagem compacta de 120g e ótima pra você levar, assim, em viagem, né? Essa máscara, ela tem manteiga de murumuru, óleo de buriti, óleo de pracaxi e é voltada principalmente pra cabelos secos, quebradiços e indisciplinados. E eu vou falar pra vocês, gente, que desde que eu experimentei as máscaras da Jaque Janine, assim, recebendo na Glambox, gente, eu não dava nada, mas elas, assim, super funcionam no meu cabelo, gente. Eu amei aquela máscara de bambu da Jaque Janine. Eu vi as pessoas falando super bem dessa máscara duo aqui também. E ela é até interessante, ó, porque ela é duo justamente porque ela tem, ó, como se fossem dois tipos de máscara aqui que você mistura na hora de aplicar o seu cabelo, né? Uma parte é uma máscara bem branquinha e a outra é como se fosse uma máscara mais perolada, né? E esse produto aqui, ó, lá no site da Jaque Janine, ó, ele tá custando R$69,90. E eu vi também, tá? Inclusive pra trocar esses dias aí no Glam Club e vale super a pena. E eu recebi também, ó, uma lixa de unha da Kim Disse Berenice, que eu achei super interessante, gente, porque é uma lixa de unha que vem com um espelho. Deixa eu mostrar aqui. Ela vem, ó, com uma peliculazinha azul aqui, que você tira ela e aí você consegue, ó, ver o espelhinho que tem aqui na lixa, né? Então é bem interessante porque é uma lixa meio que multifuncional, né? Que você pode carregar na bolsa, lixar as suas unhas ali sempre que você precisar. E também, ó, ter o auxílio do espelhinho ali pra você retocar a sua maquiagem, ver qualquer outra coisa, né? Então eu achei bem legal. E essa lixa aqui, ó, da Kim Disse Berenice, no site deles, ó, aí na loja, deve ser o mesmo preço da loja também, ele tá custando em torno de R$9. E eu achei bem interessante, gente, essa parceria da Kim Disse Berenice com a Glambox, porque estão vindo vários produtos da marca, gente, e eu amei. Falando nisso, né, na minha caixinha também veio o porta-pincéis que eu falei pra vocês no início do vídeo, né? Esse porta-pincéis aqui da Kim Disse Berenice, ele é bem legal também, ó, porque ele é uma espécie como se fosse uma nécessaire, né? Ele tem a partezinha aqui, ó, que você abre com zíper, que cabe as suas maquiagens pra você carregar aqui dentro. E nessa parte aqui, ó, ele tem uma partezinha que tem um imã, tá? Que vem, ó, com várias divisórias aqui pra você colocar os seus pincéis. Então é um porta-pincéis, assim, ótimo pra você carregar no dia a dia, você consegue colocar o básico aqui, que você precisa, por exemplo, pra fazer ou retocar uma maquiagem, né? E esse porta-pincéis aqui, ó, ele tá custando R$48,90 lá no site da Kim Disse Berenice. Mais um item aí da minha caixinha, gente, que eu amei, tô apaixonada. E por último, antes de mostrar as minhas troquinhas também que eu fiz no Gun Club esse mês, ó, na caixinha também vem um item de higiene pessoal, né? Que é um antisséptico bucal da Close-Up, esse aqui é o proteção 360 graus Fresh. Essa embalagenzinha aqui de 60ml é também como se ela fosse uma embalagem travel size, né? Pra você carregar na bolsa, carregar em viagem também. Eu não encontrei exatamente o preço dela, tá? Eu sei que nas farmácias a gente encontra o antisséptico bucal de outras marcas desse tamanzinho aqui. Mas eu não encontrei da Close-Up, eu encontrei só o maiorzinho, que custa aí em torno de R$9,90. Então se a gente fosse colocar aí mais ou menos o preço de 60ml, seria algo em torno de R$3. Então eu adoro essas versõezinhas aqui, eu tenho inclusive aqui em casa também pra carregar na bolsa. Agora vamos para as troquinhas, gente, eu fiz, ó. Minha primeira troquinha desse mês foi esse delineador líquido aqui da Essence, que ele tava lá no Gun Club. Ele é um delineador líquido preto, tá? É da cor 01. E eu troquei mês passado lá no Gun Club por 40 Gun Points, tá? E ele custa aí em torno, ó, de R$21,90. Outra troquinha que eu fiz e que eu gostei muito, gente, foi essa solução micelar aqui da Pink Cheeks. Que pra quem não sabe, né, é uma marca voltada aí principalmente pra atletas. Eles têm maquiagens bem legais e produtos de limpeza de pele bem legais também. São produtos de alta performance, né? E ela é uma solução micelar diferente, ó, porque ela tem ácido salicílico, niacinamida, silício e aquaporina na fórmula, né? Então ela tem uma fórmula bem potente. O ácido salicílico, por exemplo, ele é queratolítico, né? Ele remove as células mortas, ele também ajuda a limpar profundamente a pele. Então ele é ótimo, principalmente, né, pra quem tem pele oleosa e com tendência à acne, tá? Porque ele ajuda a tratar a pele acneica. E pra quem tem pele sensível, tá? Geralmente, produtos assim, eles não são tão recomendados porque eles podem irritar a pele, tá? Mas esse aqui, ele promove uma pele uniforme, luminosidade e firmeza, remove impurezas e hidrata. E é voltado pra pele normais a oleosas. Inclusive, ela é uma água micelar que tem ação anti-inflamatória, né? Por conta dos ingredientes que ela tem na fórmula. Então é ótimo pra quem tá com lesão de acne, né? Pra quem tá com a acne inflamada, porque ela ajuda a tratar. Eu troquei esse produtinho aqui por 56 Glam Point. Deixa eu até tirar da embalagem aqui, ó. Que eu nem mostrei, ó. Ela é uma embalagem de 170ml, até uma versão grandinha. E eu troquei lá no Glam Club por 56 Glam Point. E lá no site da marca, ó, ela custa em torno de R$55,90. R$56,00. Então, ó, valeu super a pena. Então, somando, todos os produtinhos que vieram na minha Glam Box esse mês, sem contar com as troquinhas, tá? Deu um total de R$335,00. Então, valeu super a pena, porque passou super aí o valor da assinatura, né? E lembrando que eu tenho um cupom de desconto aqui, tá? Pra você que quer assinar a Glam Box com desconto, é só usar o cupom DAIGLAM. Ou clicar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Tem um linkzinho pra você assinar a Glam Box. E lá é só você inserir o cupom de desconto, tá? Se vocês curtiram o vídeo, não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo, tá? Se inscreve aqui no canal também pra acompanhar os próximos vídeos. E não deixem de me seguir lá no Instagram, que é o arroba da Iene Camão, que eu tô sempre contando novidades por lá. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.